Vamos lá, professor Tiago Vieira. Chicão! Professor Tiago Vieira aqui de Minas Gerais, trazendo notícias e atualizando você a respeito de imposto. Oi professor, vamos lá. Chicão, eu sei que você é um cara muito atuante e eu acho que você precisa divulgar essa informação pra ver se essa informação ela realmente toma forma. Vamos lá. Duas coisas, né? Eu começo de ano, impostos estão batendo aí na porta, carro é 4%, moto é 2% aqui em Minas Gerais, estado de São Paulo é assim, não sei como é que é na Bahia, mas a notícia desta semana é que o Mato Grosso do Sul aprovou a isenção de IPVA pra veículos até 150 cilindradas, independente da idade. Que coisa, hein? novo, se é velho, não interessa. Nesta mesma tocada, o Senado Federal também, desde desse mês passado, está tentando tramitar uma lei pra isenção a nível federal, ou seja, todos os estados serão impedidos de cobrar IPVA em veículos abaixo de 150 cilindradas, devido ao fato que majoritalmente o público que possui esses veículos são públicos de classe D e E. Queria atualizar aí pra você e comenta aí pro povo o que você acha que impactaria isso para pra nós todos. Grande abraço! professor Tiago, um beijo, sempre trazendo aí informações, notícias, eu adoro quando vocês fazem isso, trazendo essas informações, essas duas matérias aí do site campograndenews.com.br e do autosport.globo.com enviadas pelo professor Tiago, eu coloquei na tela pra vocês verem no decorrer do comentário dele, da explanação e eu acho professor que infelizmente isso não é para o Brasil, não é total, isso não serve, não é uma lei federal e sim isso está sendo aplicado de estado pra estado, de acordo com o estado e isso é uma pena porque já ocorre essas diferenças aí de impostos entre os estados e assim é só lutar porque eu acho que cada estado tem a sua a sua independência eu acho importante isso eu acho muito importante essa independência dos estados mas se é uma coisa benéfica pra população que não tem condição ainda mais depois de uma pandemia que foi um tsunami nas nossas vidas que destroçou inclusive eu perdi o emprego no ano passado por causa da pandemia meu emprego CLT imagine outras milhares de pessoas milhares de brasileiros que perderam e não tinham condição de não tiveram condição de se manter e tiveram que ir pra uma motocicleta e exatamente como você falou acabou virando ganha pão a motocicleta acabou virando meio de trabalho pra milhares de brasileiros então essa é uma lei que deveria realmente ser debatida pelo senado pelo congresso e que não somente motos de 150 cilindradas mas aí eu preciso falar do motor de plástico da Honda tem que ser uma lei que abranja também os motores 160 de plástico da Honda e eu ainda digo mais motores até 300 cilindradas e não 150 por que? a gente a gente for aumentando essa essa eu acho importante a gente aumentar a cilindrada pra que essas motos tenham maior apelo aqui no Brasil e com certeza a lei ela vai ser aí um pouco modificada porque a Honda ela a moto mais vendida no Brasil ela não tem 150 cilindradas e sim 160 cilindradas isso é um problema a Honda não vai gostar muito dessa lei não e ela vai mexer os pauzinhos porque ela tem um lobby muito forte no congresso e no senado então essa lei é lá no mato grosso é importante né no mato grosso do sul é muito importante e que isso se espalhe pelo Brasil eu vou dar um exemplo de Pernambuco Pernambuco ela tem uma lei que isenta de imposto veículos elétricos por exemplo a volts lá em Pernambuco ela 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 é muito bem vinda para as pessoas que moram em Pernambuco porque as motos da volts não são taxadas é isento de IPVA isso é muito legal aqui na Bahia eu pago IPVA na minha moto elétrica absurdo isso deveria ser incentivo para as pessoas saírem dos veículos a combustão e migrarem para veículos elétricos de certa forma né mas não alguns estados não ligam então da mesma forma que alguns estados eles também não beneficiam a população que precisa trabalhar e aí eu acho muito importante esse debate no senado e no congresso nacional que isso seja uma lei mas que seja uma lei ou que isente o imposto de motos até 160 cilindradas e não 150 e aí sejamos sejamos justos com as pessoas que compraram motor de plástico da Honda porque são as motos mais vendidas no Brasil tem até 160 cilindradas a Brosta a CG e suas variantes então a gente tem que abranger essa galera também não adianta só pegar o pessoal da Yamaha e de outras marcas que tem motos até 150 cilindradas não é justo então o pessoal que tem Honda motor de plástico tem que entrar nessa jogada também tem que ter tem que ter esse bom senso mas ainda vou além eu acho que motos até 300 cilindradas ou que o imposto ele seja reduzido de forma gradual 160 isento 250 ou 300 cilindradas que comece a reduzir isso principalmente para que haja um fomento para uso de motocicletas no Brasil eu sei que o impacto quando a gente migra as pessoas do carro para moto existe um outro impacto na saúde pública né porque moto é um veículo extremamente perigoso e num país que não há uma conscientização das pessoas em relação a direção defensiva fica complicado né os condutores eles precisam ter capacitação treinamento a gente sabe que isso não existe a autoescola não faz isso e nem é o papel da autoescola muitas pessoas acham que a autoescola o papel da autoescola é capacitar as pessoas não é tá infelizmente não é aqui no Brasil pelo menos não é simplesmente pra pra aferir se a pessoa tem capacidade de pilotar a moto e acabou e fazer aquilo ali e acabou mas eu acho que nós como cidadãos nós temos que exigir dos congressistas né dos parlamentares leis que fomentem exatamente campanhas públicas de conscientização tá porque quando a gente aumenta e aí gera o imposto quer dizer zero imposto desse ou reduz o imposto pra motocicletas que eu acho que é a tendência tá e a gente observa que as pessoas estão migrando do carro pra moto nós temos que também visualizar a questão da saúde pública porque nós teremos mais pessoas expostas aos perigos que a motocicleta oferece e não sejamos hipócritas porque andar de moto é perigoso sim e nós precisamos de capacitação precisamos de um de mais cursos de capacitação que sejam pagos mas que tenham benefícios pras pessoas de todo tipo de renda poderem acessar ou até mesmo até mesmo cursos gratuitos fornecidos pelo estado pela prefeitura pra que pessoas possam se capacitar com a direção defensiva então eu sou eu sou muito a favor que políticos políticos que estão me assistindo pessoas que conhecem políticos você cidadão cobre isso do seu político cobre que o político ele levante essa bandeira e eu não tô falando só pra moto não mas uma conscientização de direção defensiva isso é geral é pra quem dirige carro é pra quem dirige moto porque a gente tá vendo aí uma migração de carro pra moto porque custo de combustível está alto custo de aquisição de um carro é alto cada vez mais o brasileiro tá perdendo o poder de compra e tá migrando pra moto porque é um veículo barato é um veículo ainda barato e econômico e aí quando a gente vê mais leis dessa que são muito bem-vindas é uma lei dessa do lado de Campo Grande do lado do Mato Grosso do Sul é isentando o IPVA de moto 150 beneficiando o trabalhador isso é legal e que isso se espalhe por outros estados mas a gente também não pode contar com isso então quando se torna uma lei federal todo mundo tem que atender todos os estados a federação toda tem que atender então é salutar é muito importante esse debate no Senado e que isso vá pra pra que se torne uma lei que se torne aí geral principalmente depois dessa destruição que a pandemia fez mas não é só isso tem que ter conscientização tem que ter capacitação desses novos motociclistas porque uma lei dessa entrando em vigor vai aumentar a quantidade de motociclistas e aí o que que acontece mais acidente e mais problemas no na saúde pública então a gente tem que pensar em todo em todo o sistema todo o sistema como é que ele funciona vocês imaginam o que que isso pode gerar no futuro então essa luta é importante e ele está dizendo aqui o professor Thiago ele diz que a proposta é a PRS 3 barra 2019 de autoria do senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima parabéns ao senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima pensando nos motociclistas e no trabalhador acho muito importante isso Tchau 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 Tchau